Fala aí rapaziada, tudo tranquilo aqui pra mais um vídeo de PES 2021, aqui pra mostrar pra vocês hoje o Campeonato Brasileiro, rapaziada. O jogo, como todo mundo sabe, né, ou se você não sabe, o PES tem uma parceria com o Campeonato Brasileiro, tem uma parceria com a CBF. E mano, um dos motivos principais de eu preferir o PES do que o FIFA é a questão dos times brasileiros, né, os jogadores brasileiros que estão disponíveis. E o Brasileirão Série A e Série B tá presente no jogo mais uma vez, mais um ano, esse é o segundo ano, se eu não me engano, que tem a Série B. A Série A já vem desde 2016, 2014, sei lá mano, sei que faz ano pra caramba aí que o PES traz o Brasileirão oficial. O problema é que sempre tem um time ou outro que vem meio genérico, que vem meio zoado, entendeu? Que acaba não fechando a parceria certa com a Konami e aí acaba não vindo no jogo. Eu vou mostrar pra vocês quais são os times que estão genéricos e quais são os que não estão. Vou mostrar o Campeonato Brasileiro completo pra você, um pouquinho de cada time, só que eu vou fazer um vídeo específico pra cada time, mostrando o rosto de jogadores, uniforme, todas as paradas certinho, beleza? Lembrando, eu tô gravando isso aqui no dia do lançamento do jogo, então ainda não lançou nenhuma atualização, acho que lançou uma atualização só, mas eles não mexeram em nada na atualização no Campeonato Brasileiro, ou seja, o time está totalmente desatualizado, todos os times, é uma pena, né? Mas aí, mano, a gente tem que bater palma pra galera que faz o Option File, né? Tem a opção de Option File, tem a opção de Patch, pra quem joga no PC, pra quem joga no PS4 tem a opção de Option File, que é que você atualiza, os caras fazem, o cara da comunidade mesmo, fazem e atualizam, deixa o Brasileiro um 5% atualizado, igual Bomba Patch, lembra? É a mesma coisa, tem Bomba Patch hoje em dia, só que não é o Bomba Patch, é outros Patch aí, entendeu? É, BMPs, que pra mim é o melhor até hoje, enfim, vamos que vamos, rapaziada, pra cima eu vou mostrar pra vocês aqui quais são os jogadores, Mano, deixa eu pedir pra você também, antes de mais nada, se inscrever no canal, mano, não custa nada, velho, clica no botãozinho de se inscrever, é de graça, não paga nada, ajuda a nós a chegar nos 600 mil, mano, vamos lá, ajuda a nós, clica no botãozinho, não paga nada de graça, não dá o dedo não, fi, vambora então, vamos ver esses pés de rato do Campeonato Brasileiro aqui, é, bom, eu não coloquei o Option File ainda, porque eu quero mostrar pra vocês como é que tá os times originalmente, depois eu vou instalar o Option File e vou mostrar como é que fica, inclusive eu vou ensinar vocês a instalarem o Option File caso vocês ainda não tenham instalado, tá? É, mas eu vou gravar esse vídeo mais tarde, mano, vamos lá, aqui, o Brasileirão Açaí 2020, totalmente atualizado, né, e, totalmente atualizado, não, totalmente oficializado, quer dizer, atualizado não tá, a gente sabe, aí o Brasileirão Série B 2020, tem a Copa do Brasil também, se eu não me engano, que é licenciada, mas enfim, mano, pra quem joga com patch, Option File, isso aí não faz a menor diferença, pra ser sincero, vamos lá, ó, a realidade é que se o PES dependesse só da Konami pra atualizar as paradas, nós tava morto, mano, nós tava morto, ainda bem que a gente tem os caras que faz o Option File, eu me lembro agora de cabeça do PES Vício, é, me lembro da BM PES, lógico que é o nosso parceiro aqui do canal, enfim, mano, os caras que faz os patches e deixa atualizadinho pra você poder jogar aquela Master League bacana, ó como é que tá, bom, primeiro time, Atlético Paranaense, é, eu não vou mostrar todos os jogadores certinho, isso aí eu vou deixar pra mostrar num vídeo pra cada elenco, fala aí, mano, que time que você quer ver certinho, a face dos jogadores, uniforme, como é que tá, comenta aqui embaixo qual time você quer ver que eu vou tá gravando aqui, Atlético Paranaense, todo mundo parece que não tem ninguém genérico, o time tá atualizado, atualizado não, tá oficial, Atlético ANS, também tá com os jogadores certos ali, né, os jogadores originais, Atlético Mineiro também, deixa eu dar uma olhada, Guilherme Arana, o Otero tá ali ainda, eu já vi que tá desatualizado, né, o Otero deveria tá no Corinthians, Diego Tardelli tá ali, Natan, enfim, tá certo, o Bahia, tá ali, rapaziada, também tá desatualizado, né, lógico que eles não lançaram atualização ainda pro Campeonato Brasileiro, tão falando que vão lançar no dia 1º de outubro, eu não sei se é verdade, eu espero que sim, o Botafogo também tá certinho, mano, antigamente era metade de time oficial e metade de time genérico, mano, era chato, hein, se bem que como eu falei, os pets sempre resolvem, né, tá aí o Ceará, Ceará também tá com os jogadores corretos ali, né, todo mundo com o seu nome certinho, a questão é que, como eu falei, tá desatualizado, Corinthians, olha o meu Corinthians aqui, rapaz, cadê? E, nossa, ainda tem o, ah não, tá o Luan tá ali, mas não tem o Jô, o Jô é o cara que eu já de cara já vi que não tá, é, tem uns caras meio estranhos ali, aquele Jonathan, eu não sei quem é, tem um atacante chamado Gabriel, que eu também não faço ideia quem que seja, talvez seja da base, mas tá faltando bastante gente no Corinthians, mano, tá faltando bastante gente ali, mas tá oficial, né, Curitiba, tá aí o Coxa, Giovanni Augusto, Rafinha, Thiago Lopes, Igor, tá certinho também, certinho não, tá, vocês entenderam, né, quando eu falo certinho quer dizer que tá atualizado, quer dizer que tá oficial, tá licenciado, isso que é a palavra, licenciado, ó o Flamengo, opa, Flamengo aqui com o Gabigol, Bruno Henrique, César, o Ilharão, já tá todo mundo aí, né, mano, vai tá faltando um ou outro aí, como sempre, né, tá aí o Flusão, Nenezão, Vansão, ó lá, todo mundo uão, Elvenilção, Andrezão, Capixabão, rapaz, esse time do Fluminense, ganhou do Corinthians mesmo, hein, bom, Fortaleza, aí tá meu, Fortaleza, do Rogério Senne, né, o Rogério Senne, que vai treinar o Corinthians, será, não sei, e aí, ser corintiano, você gostaria de ver o Rogério Senne no Corinthians? E eu, como corintiano, eu não sei se daria certo, não, mas ele é um ótimo treinador, ó, Goiás, também tá, mano, pelo que eu tô vendo até agora, eu acho que o único time que vai tá, não, aí, ó, eu já ia falar o besta, eu ia falar o último time que não tá, que tá genérico, seria o Palmeiras, mas o Grêmio também tá, tá aí o Grêmio, rapaziada, totalmente genérico, depois eu mostro pra vocês, é, face dos jogadores, como é que tá, se tem alguém com face, tá aí o Inter, o Inter tá coisado aí, coisado não, licenciado, mano, então por enquanto é só o Grêmio que apareceu com jogadores não licenciados, né, o Red Bull Bragabu tá ali, tá certinho também, Red Bull é parceira da Konami, né, era, eu não sei se é ainda, o Santos, vamos ver o Santos, Santos também, cadê o Marinho, não tem o Marinho? Não tem o Marinho? Mano, não tem o Marinho, véi, como assim, o Corinthians não tem o Jô, o Santos não tem o Marinho, ai, aí fica complicado o Konami, tá aí o São Paulo, ainda tá o Alexandre Pato, é, mano, tá bem desatualizado, mas tá, é, não tá genérico, né, pelo menos isso, ah, o Palmeiras, como é que ficou? São Paulo Barrafunda, véi, São Paulo Barrafunda, ó o escudo, que horroroso, ainda bem, como eu falei, tem, é, os pets pra corrigir, tá tudo aí, ó, ó os jogadores, nenhum jogador, mano, isso é muito ruim, mano, cê é louco, é, esporte de Recife, tá certinho aí, então por enquanto foi o Grêmio e o Palmeiras, só que tão, que não tão licenciado, né, esporte de Recife, tá certo, e o Vasco da Gama também tá licenciado, vamos ver a Série B rapidinho, vamos lá, América Mineiro, né, tá aqui que os caras parecem que tá licenciado, o Havaí também tá licenciado, eu vou passar um pouco mais rápido a Série B, né, rapaziada, mas enfim, Botafogo de São Paulo tá licenciado, Brasil de Pelotas licenciado, né, Chapecoense tá licenciado, Confiança, licenciado, CRB também tá ali, ó, Léo Gamalho, monstro, sagrado, ó o Cruzeiro, Cruzeiro também tá, ó, Cruzeiro, Cruzeiro, que nós fez Mastrega no Cruzeiro, deixa eu ver esse ar aqui, que ele tá fazendo um barulho do caramba aqui, tio, e acaba atrapalhando, aí, ó o CSA, licenciado, o nosso Cuiabazan, ah, o Cuiabatá, não sei se tão todos jogadores não, hein, tem alguns com um nome meio estranho ali, Emissá, ó, aquele Bupi, é, tem alguns jogadores, não tá totalmente licenciado o Cuiabá, não, Figueirense, tá certinho, Guarani também tá licenciado, com poucos jogadores, né, tá faltando muita gente ali, Juventude, licenciado pelo menos, o Náutico, até agora só o Cuiabá, que tem jogadores que não estão licenciados, alguns, né, né, da Série B, o Oeste, o Operário parece, não, o Operário também tem um ou outro jogador ali que não tá, ó, tem o tal do Sousa, tem o Rojimenez, é, mano, tem uns caras ali que dá pra, tem o Aguada, dá pra ver que tem uns ali que não tá licenciado, o Paraná tá licenciado, é, Ponte Preta tá licenciado também, todo mundo certinho, Sampaio Correia já tem alguns ali, eu acho, aquele Pauleto, Bozano, Neri, Leiva, ah, não tá não, o Sampaio Correia tá bem zoado, mano, Bittencourt, o nome clássico do PES, né, Vitória, Vitória tá licenciado, é, então são três, três times da Série B, que tão com metade do elenco atualizado e desatualizado, é, e dois da Série A, que é o Palmeiras, no caso, que até o escudo não tá licenciado, né, o Palmeiras é o caso mais grave, porque não tem nenhum escudo licenciado, o Grêmio, os jogadores não tão licenciado, mas vão vir licenciado, daqui, na próxima atualização, já o PES, o Palmeiras não, mano, o Palmeiras nem escudo, então, a gente vai ter que atualizar com o Option File, mas tá aí o Campeonato Brasileiro, eu vou tá mostrando outros times se vocês quiserem aí, mano, pede antes de eu instalar o Option File, tá, posso mostrar a Seleção Brasileira, é, o time do PSG, o Barcelona, o Real Madrid, os principais times eu posso tá mostrando, então é nóis, tamo junto, esquece de deixar o like, mano, não esquece de se inscrever aqui, já lancei quatro ou cinco vídeos de PES 2021 aqui no canal, tudo na madrugada, dá uma assistida, e é nóis, tamo junto, daqui a pouco eu venho com mais vídeo pra vocês aí, valeu!